E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque... Galera, já faz um tempo em que eu não faço um rolê noturno aqui no canal. Eu gosto muito de fazer esse rolê noturno aqui no canal. É uma coisa que eu costumo fazer mesmo sem estar gravando. Muitas vezes chega final de semana, chega naquela sexta-feira, naquele sabadão ou até meio de semana mesmo assim. Eu pego meu carro, minha moto e vou dar uma volta assim pra passar nas portas da balada, na porta dos barzinhos. Pra ver a movimentação, né? Pra ver o que que tá acontecendo, pra dar aquela causada, sabe? E hoje eu vou levar vocês junto comigo e eu vou de porcheira. Mano, é sabadão aqui, ó. São exatamente 10h28, olha ali, ó. 10h28. E eu pensei aqui comigo. Falei, eu vou passar na porta da balada, eu vou de carro, né? Vou dar aquela causada e por que não levar vocês junto comigo dessa vez? Afinal, já faz um tempo aí, né? Que eu não faço um rolê assim, aquele pânico noturno. Então eu acho que hoje é o dia ideal pra gente fazer isso. Então, ó, o negócio é o seguinte. A gente já causou na porta da balada com vários carros. Aqui tá um ótimo exemplo disso, né? A gente já causou na porta da balada de Audi, de Z4, de Audi A7, de Gol, de R8, de Corvette, de Amarok, de Uno e de Chevette. Teve balada de Chevette? Ainda não, hein, rapaziada? Muita boa ideia aí, observada por um próximo vídeo aqui no canal, hein? Eu sei que é assim. Hoje a gente vai de porche e, mano, eu não fiz praticamente nenhum vídeo na porta da balada à noite com a porche depois que a gente colocou o difusor no escape dela. A minha Porsche, ela tá com um barulho, assim, bem mais alto, né? Antes ela tinha um ronco. Já aquele ronco de Porsche mesmo, afinal, ela tem um motor aí V6. Só que depois que colocou o difusor, mano, a coisa ficou bem diferente. O negócio ficou, assim, vamos dizer, mais agressivo. Nesse momento aqui agora, a gente tá saindo. Vamos ali pro fundo de casa que a Porsche não tá nos esperando. Você aí que tá do outro lado da telinha, vem comigo, já deixa um like nesse vídeo aqui que me ajuda muito. E se inscreve aqui no canal também. Se vocês quiserem mais vídeos igual esse, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tá de olho em todos os comentários. Eu vou tá lendo e respondendo aí vários comentários, beleza? Bom, chega de enrolação, rapaziada? Vamos descer ali, vamos pegar nosso carro, porque hoje o bicho vai pegar. Ó, rapaziada, a Porsche tá parecendo aqui o Bob, né, mano, o cachorrinho. No escuro, mano, com aquele negoção louco. Mano, esse carro, você é louco. Eu acho que é o carro mais bonito que eu já tive. Essa lanterna, galera, me tira do sério. Eu acho muito bonita essa lanterna, essa lanterna, lanterna. Do traseiro aqui, ó, da Panameira, sabe? Tipo, eu acho ela, mano, sensacional. E agora, vamos dar aquela ligadinha, porque a gente tem que esquentar o motor antes de sair o dia inteiro, andando apenas com a energia elétrica do carro, né? Pra quem não sabe, esse carro aqui, ele é híbrido. A gente pode tá andando apenas na eletricidade, ó. Aqui, ó, é a carga, tá pela metade. Temos metade da carga do carro ali, carregadinha, pra gente poder usar. Mas, rolê noturno é barulhento, ó. Pra vocês terem uma noção, o carro tá ligado, mano. Já tá ligado, isso mesmo, mano. O cara que apareceu ali, ó. Haiti, é porque tá ligado, ó. Vou desligar e vou ligar de novo pra vocês verem. Ó, apareceu ali, tá vendo? Significa que o carro já tá pronto. Tá acusando que o teto solar tá aberto. E realmente, tá mesmo. E eu vou deixar, óbvio. E vamos passar aqui, ó, pro Sport Plus. Ai, papai. Pra já começar o ronco, né, rapaziada? Pro negócio começar a roncar. E toda vez que eu olho a traseira desse carro, eu fico em choque, mano. Porque eu acho muito bonita. Sério, eu acho muito bonita mesmo. Deixa aí nos comentários se vocês também acham ou é só eu. Porque olha isso, meus amigos. Você é louco, mano. Que conquista, rapaziada. Que conquista, mano. Esse carro aqui, tá ligado? Até quem vai atrás, mano, vai maneiro. Ó, vou destravar aqui. Mas até quem vai atrás, ó. Tem até um consolinho aqui, ó. Pro passageiro de trás, mano. Olha que da hora, mano. Muito louco. Você tá maluco, filho. Você tá maluco. E em breve será com a máquina mortífera ali, ó. Chevetteira, dourado. E eu não vejo a hora também de poder usar capacete pra me fazer com as motos desse rolê noturno. Porque eu tô sem andar de moto desde que eu voltei de viagem por conta da cirurgia que eu fiz de implante capilar. Vamos entrar aqui. O carro já deu uma esquentada. Vocês viram que o giro abaixou. Ó. Mano. Vai causar ou não? Ah, moleque doido. Você colocou no neutro aqui o ronquinho diferente. É. Ele tá pitando ali. Tá falando que o carro tá no neutro. Que o carro pode deslizar. Lógico, né, mano? Vamos fechar aqui. Bora lá, então, rapaziada. O negócio vai ser louco hoje. Já carimba. Dedão no like aí se está ligado. Bora aqui pra um rolê noturno raiz. Só que dessa vez vai ser de Panameira. E vamos ver como que vai ser a reação do povo aí nos lugares que a gente estiver passando com esse carro aqui daquele jeito, né? Discreto. Causando mais que o carro da pamonha. Bora lá. Ai, rapaziada. Já estamos no rolê. E, mano, eu fechei o teto aqui, rapaziada. Porque pode ser que a câmera ali de cima não filma muito bem com o teto aberto, tá ligado? Porque tá colado ali de cima. Eu sei que é assim, mano. Ai, caramba, mano. Quem diria. Começou aqui o canal, basicamente, nessa avenida, né? Os rolêzinhos de moto. Primeiro rolê do canal, né? Era muito mostrando os meus rolês de moto. Por isso que o quadro de rolê noturno aqui no canal é um quadro tão importante, assim. Um quadro, assim, que vocês me pedem muito. Muita gente me pergunta. E eu gosto muito de fazer. Até quando vocês não me lembram, eu gosto de fazer esse quadro, mano. Eu gosto de fazer esse quadro por natureza, tá ligado? Por, tipo, esse quadro é um quadro raiz mesmo. É um quadro onde eu gosto de fazer isso. É uma coisa pessoal minha. E, mano, tô vendo uma movimentação na rua, de pessoas, pra lá e pra cá. Não sei o que pode estar acontecendo aí na rua, hein, mano. Que será que tá tendo aí pra frente, mano? Com as minas ali. Com o povo descendo a avenida ali. É... Ó, mais duas aqui. Opa, será que é hoje? Será que é hoje que não é a rastra de Porsche, né? Será, rapaziada? Será, mano? Fazer o seguinte. Já vamos desabilitar os negócios todos aqui. Vamos deixar o bagulho mais interessante. Vamos deixar o carro mais agressivo. Pronto. Ah, tá tendo um rolê bem aqui. Ah, nossa. Vai ser aqui mesmo que não vai causar? Muita, rapaziada. O bicho tá pegando ali, hein. O bicho tá pegando ali, hein, rapaziada. Aí é que vocês veem, mano. Tá? O bicho tá pegando ali, hein. Tá cheio de gente no negócio, mano. Ó. Tá cheio de gente ali, mano. Cê é louco. Hã. A cheio tá em primeira aqui, mano. Vamos rolar uma característica. Cê é louco, cara. Cê é louco. Eu não sei o que tá rolando ali. Mas eu acho que talvez valha a pena a gente pegar e dar uma conferida, né. Acho que talvez valha a pena a gente dar uma conferida, mano. Não sei que é assim, ó. Vamos passando por aqui, ó. Eu não sei se baladinha ali já abriu. São 11 horas da noite, hein. Né. Daqui a pouco eu acho que talvez o bicho já pega já. Os caras nem param, mano, antes de virar, velho, entendo. Passando a porta da baladinha ali como. Daquele jeito, hein, mano. Peraí, 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 que eu vou até... Vou até dar uma seta aqui, ó. Ah, o cara parou bem ali, mano. Roubaram meu lugar, mano. Roubaram minha passagem, tio. Ah, não. Como que tá aquilo ali, rapazinha? Aham. Tá começando, hein, velho. Não sei o que o bagulho tá ficando doido aqui hoje. Hoje é dia de rolê noturno, ó. A mina já precisou, né. Vamos ver de qual que é na câmera. Rolê só noturno. Pancada, parceiro. Pancada. Naquele modelo, ó, hein. É, a pandemia parou todos os rolês. Um tempão, hein, rapaziada. Não tava tendo rolê nenhum na cidade. Agora, bicho. É, nós, mano, esporte cheiro aqui. Aquelas mina brisa, hein, mano. Você achava que a XJ roubava cena? Eu, amigo, isso aqui é um imã. Isso aqui é um imã. Quem te iria, hein, mano. Quem te iria, hein. Nós, em um dia, tá fazendo esse quadro aqui no canal. Uma Porsche Panameira das Nova. Exe, mano. Eu tenho que escolher a notificação, rapaziada. Ai, 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 ai. Moleque. Se o Mike de 2016 olhasse o Mike de hoje passando, o que será que nós íamos a pensar, hein, rapaziada? Será que a gente acreditaria que é possível, mano? Cara, eu ia achar que era difícil, mas eu ia achar que era possível. Porque eu sempre achei, assim, que o céu é o limite, sabe? Tipo, independente do seu sonho, se ele é grande, se ele não é, se ele é difícil, se ele não é, sabe? Você deve acreditar, mano. Sabe, rapaziada? Isso que eu tô falando aqui, eu não gosto de sentir aqui agora, mano. Não é papo de vídeo, não, mano. Tive a visão aqui agora, mano. Tive a visão mesmo. Conselho pra vocês, sabe? Toma cuidado com as amizades também, né? Muita gente vem disfarçada de que veio pra somar contigo, mas também não veio. E o bagulho é louco, a vida é louca. A vida é louca, meu amigo. O negocinho ali, ó. Tô escutando barulho daqui, mano. Esses caras tem que patrocinar a nós, hein? Rapaziada, comenta aí pra mim quantos anos vocês têm, mano? Eu vejo que a grande parte aqui do canal tem mais de 18 anos, nas estatísticas. Mas eu não sei se tem mesmo, se vocês usam conta só com a idade do Terá. Se não, gravaria, tipo, quando eu entro nos rolês assim, sabe? que eu fico meio assim, mano, de gravar e... Não sei o que negócio ali tá pegando aqui, né? Não corte, rapaziada. Não corte, não corte, não corte, não. Hã? Loco, homem ali. Hã? Ela falou, ui, ela falou, olha lá, não sei o que, mano. O pessoal tem uns que me confundem também, Londrina, o bagulho é doido, mano. As vezes me confundem com outros youtubers, o bagulho é doidão, mano. O povo fica muito louco. Tem gente que acha que que as vezes falando o meu nome errado também vai deixar o bravo, eu dou risada. Ali a mina não sabia nem o que que é. Ela só falou, é o cara da internet. Não é mesmo, cachorro? O cara da internet, né, mano? Já pensou se fosse outra coisa, mano? Uma coisa assim que não fosse o meu bem, mano? Uma coisa assim tá pegando, mano. O rolezinho tá bocando, rapaziada. O rolezinho tá bocando, mano. Tá daquele jeito, daquele modelo, mano. O rolezinho tá brabo, tio. Tá brabo, brabo, brabo. Olha lá, o mano mandando um salve lá de cima. O fiozão caiu bem aqui agora, eu acho que tá o marido. Tá pegando, mano. Já fazia tempo que a gente fazia um rolê noturno, hein, rapaziada. Top demais, mano. Você é louco. Tava com saudade de fazer um rolezão assim, mano. Tava com saudade, mano. Tava com muita saudade de fazer um rolezão assim. Ó, merece o like, hein, rapaziada. Merece o like. Vou fazer o seguinte, tio. Vou pra casa pra guardar essas câmeras, né? E vocês vão deixar pra mim nos comentários aí quantos anos vocês têm. Quero saber a idade de vocês, galera, né? Pra saber o que que eu posso às vezes mudar de conteúdo a mais aqui no canal. Colocar conteúdo a mais, né? Eu gosto do que eu gravo, né? Lembre-se disso. Antes de qualquer julgamento, eu gosto muito do que eu gravo, tá? Então, tem algumas pessoas meio juízes por aí que falam Ai, meu Deus, você deve fazer assim, meu amigo. Pra essas pessoas, se eu fizesse o que eles falavam que eu devo fazer, o canal não tava nos 13.7 milhão, não. Entendeu? Então, mano, conto muito com o carinho de vocês. Adoro encontrar com vocês na rua. Então, comentem aí pra mim, né? Se vocês conseguiriam acompanhar e qual que é a idade de vocês aí se realmente é a idade que o YouTube mostra nas estatísticas. Eu quero ter certeza se tá a idade certa ou não pra gente pegar e poder tomar um rumo aí em algumas ideias que eu tenho em mente e sugestões também que vocês mandarem. Beleza? Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas eu volto. Vocês sabem que eu volto, né? Mas não abandona. Então, deixa o likeão. Comenta aí abaixo o que vocês acharam desse rolê noturno. E logo, logo, XJão, assim que eu puder usar o capacete e não ficar careca de novo. Rolêzão de XJ. Rolê noturno de XJ. Beleza, rapaziada? Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui! Fui!